Agora uma última informação neste Hora News, que o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan confirmaram que todas as vacinas contra o coronavírus serão distribuídas pelo SUS e em todo o país. A Coronavac, fabricada em parceria com o laboratório chinês Sinovac, será disponibilizada simultaneamente nas 27 unidades da federação e não apenas em São Paulo, como havia anunciado o governador do estado, João Dori. A expectativa é de que a distribuição da Coronavac comece no máximo dois dias depois que a Anvisa liberar o uso emergencial do imunizante. A distribuição no país será feita de forma proporcional, obedecendo critérios demográficos e número de pessoas nas faixas de risco.